Olá, queridas alunas, queridos alunos do GRAM OAB. Estamos de volta para mais um OAB Express, dicas expressas, dicas rápidas, porém de fundamental importância para o exame de ordem. Eu me chamo Michele Tonon, sou defensora pública do Distrito Federal e professora de Direito Penal aqui no GRAM. E hoje nós vamos conversar sobre um instituto importante que está lá no artigo 16 do Código Penal, o arrependimento posterior. Nós já conhecemos, nós já estudamos o arrependimento eficaz, que está lá no artigo 15, junto com a desistência voluntária. Não confundam, agora nós vamos tratar do arrependimento posterior, que é um instituto bem diferente, que está no artigo 16 do Código Penal, que agora está aí na sua tela. Vamos ler juntos aqui o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Vejam que aqui no arrependimento posterior nós temos um crime já consumado. Imaginem um crime de furto já consumado. O indivíduo ingressou numa loja e sorrateiramente ele subtraiu ali da loja um aparelho de telefone celular avaliado em 5 mil reais. Ele sai da loja com um aparelho escondido na sua mochila, vai até a sua casa, chega lá na sua casa, pega o celular, começa a mexer, começa ali a fazer ligações, a mandar mensagens e isso chama a atenção da mãe desse sujeito. E a mãe dele chega perto e diz assim, onde é que você arrumou esse celular, hein? Esse celular novo, caro, você nem está trabalhando, onde é que você arrumou esse celular? E aí esse indivíduo, a mãe ali pressionando, ele acaba confessando para ela que ele subtraiu, que ele furtou esse celular da loja lá do shopping. Então a mãe imediatamente diz a ele, olha, você vai agora devolver esse celular, você vai até a delegacia ou você vai até a loja, não me interessa, mas este celular não fica aqui, você deverá devolver. Então vejam, nesta situação, o indivíduo praticou um crime de furto, consumou o crime de furto, inverteu a posse do bem, chegou em casa, a partir do que a mãe lhe diz, ele voluntariamente vai lá na delegacia e devolve o produto do crime. Ele repara o dano, ele restitui a coisa. Neste caso, este indivíduo, no momento em que ele for ser ali sentenciado, o juiz poderá aplicar o artigo 16 do Código Penal, o arrependimento posterior, reduzindo a pena deste indivíduo na terceira e última fase da dosimetria. Vejam que não tem modificação de tipicidade, ele praticou um furto, não se altera a tipicidade da conduta, furto consumado. O que ele vai ter é uma diminuição da sua pena. Quando nós falamos de dosimetria, de aplicação da pena, nós sabemos que a pena privativa de liberdade é aplicada em três fases e que na terceira e última fase incidem as causas de diminuição e de aumento de pena. E o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Vejam também que nós temos no artigo 16, está aí na tela ele novamente para você, que este comportamento do agente de reparar o dano, de restituir a coisa, ele deve acontecer até o recebimento da denúncia ou da queixa. Ou seja, se esse indivíduo deixa passar este momento, a denúncia já foi recebida pelo juiz, está lá ao longo da instrução, ele decide devolver o celular no momento da audiência de instrução e julgamento, ele fará jus ao arrependimento posterior? Não, porque o artigo 16 prevê o momento até o qual é admitido o arrependimento. Qual momento? Até o recebimento da denúncia. Lembrando que nós temos aí dois momentos diferentes, o momento de oferecimento da denúncia, que é o ato do Ministério Público, e temos o recebimento da denúncia, que é ato judicial, é a decisão do juiz. O arrependimento pode ser praticado, exercido até o recebimento da denúncia. Uma vez que o juiz deu a decisão, receba a denúncia, cite-se, já era. A hipótese não será mais de arrependimento posterior. Você, como advogado ou advogada, poderá pleitear uma atenuante genérica para o seu cliente, mas não a causa de diminuição de pena do artigo 16. Certo, pessoal? Então, voltando aqui ao 16, caput, importante, o crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa, então não cabe arrependimento posterior no crime de roubo. Nós temos que ter a reparação do dano ou restituição da coisa, ou seja, um crime de caráter patrimonial, e temos que ter aqui o momento processual até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. Bom, com isso, pessoal, a gente contempla aqui mais um tema importante para o seu exame de ordem. Espero que tenha sido útil o momento de aprendizado, de revisão. Se você curtiu a dica, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, curta aí todas as nossas programações, acompanhe o YouTube aqui, o canal do GRAM, e não se esqueça também de conhecer a maior plataforma de estudos do país. Muito obrigada, até a próxima, bons estudos e tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.